Vamos falar do bebê sentado? Se o bebê já virou ou ainda está com a cabecinha para cima e o bumbum lá embaixo. Até 30 e 4 semanas é normal o bebê ainda não estar com a cabeça para baixo. Passando disso, a imensa maioria dos bebês vai virar e vai ficar com a cabeça para baixo. Você provavelmente vai sentir esse movimento, é uma grande movimentação na barriga quando o bebê vira. Caso ele continue após 34 semanas, a chance dele virar depois disso é em torno de 5%. Então é provável que ele acabe ficando sentado mesmo. Mas não desista, existem relatos de bebês que viram no dia que vai nascer. Então pode acontecer do neném virar com a cabecinha para baixo, mesmo bem depois de 34 semanas sim. O parto do neném sentado a gente já considera mais complicado. Por quê? O risco desse neném ter complicações na hora do parto é muito maior do que num parto do neném que está com a cabecinha para baixo. Por quê? Quando nasce primeiro o bumbum vai acontecer do neném sair com a parte que é mais macia e mais flexível primeiro e a cabeça que é mais dura e geralmente é a maior parte do neném nasce por último. Sendo assim, a gente não tem certeza de que a cabeça vai passar. Nesses casos a gente vai ter a cabeça derradeira, que é o grande risco de um parto pélvico. A grande maioria das vezes o neném, o parto pélvico vai acontecer normal, o neném vai nascer e vai nascer super bem. Quando dá a cabeça derradeira, a tendência é esse neném ter um risco de vida muito alto, podendo vir sim a morrer na hora do parto. Justamente porque esse risco é maior do que o risco desse neném morrer na hora de uma cesariana, por exemplo, fica difícil de eu falar para vocês, estimular vocês a fazerem o parto pélvico, porque vocês me acompanham até aqui e sabem que eu defendo o menor risco. E no caso do bebê sentado, o menor risco é a cesariana. Mas digamos que vocês querem saber como fazer para esse neném conseguir virar, né? Então, existem vários exercícios que vocês podem fazer com a fisioterapeuta, no pilates, exercícios com a pélvica levantada, que podem ajudar um pouquinho. Deem uma olhada também em spinning babies, tudo isso pode ajudar vocês a terem ideias de bons exercícios e movimentos. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Daniela Maciel, fisioterapeuta. Trabalho com gestante já faz 9, 10 anos. Então, eu sou instrutora de pilates e hoje vim falar um pouquinho a respeito de exercícios que podem auxiliar a virar no bebê pélvico. Então, como é que funcionam esses exercícios, né? Antes de mais nada, vale salientar que a mamãe que se exercita, que ela tem o hábito da atividade física, ela conseguirá realizar esses exercícios com maior sucesso do que aquelas mamães que optaram por não fazer atividades físicas, tá? Então, o que acontece? O exercício físico, ele ajuda a fazer com que tenha mais alongamento, que tu tenha mais mobilidade da cintura pélvica, né? Da pélvica, então faz com que tenha mais sucesso ao realizar esses exercícios, tá? Então, quando o bebê tá por volta ali das 28, 30 semanas, ele normalmente já tende a ficar na posição para o parto, né? Em torno de 85 a 90% dos bebês, eles já estão com a cidade gestacional na posição cefálica, com a cabecinha virada para baixo. Quando isso não acontece, por volta das 28 semanas, a gente começa a fazer exercícios para estimular essa virada, né? Para que o bebê vire. Então, que tipos de exercícios a gente faz, né? Aqui no pilates, no caso, da minha atividade, né? Do que eu costumo realizar com as minhas pacientes quando acontece isso, é intensificar exercícios com elevação pélvica. Aqui é exercícios com o bumbum para cima, né? E a cabeça da mamãe viradinha mais para baixo. Então, a gente faz exercícios de levantamento pélvico, a gente faz exercícios, assim, tanto movimentos, exercícios contínuos, né? Quanto de isometria. Exercícios onde a mamãe fica realmente de bumbum para cima e tentar relaxar a musculatura do tronco, faz com que o alongamento aconteça, que esse bebê saia da pelve e faça com que aconteça essa virada, né? E isso não acontece normalmente durante a atividade física, né? Durante o exercício. Isso faz com que o bebê se movimente na pelve. E talvez, por conta da gravidade, né? A cabecinha se posicione para baixo. Então, além de exercícios de elevação pélvica, a gente trabalha também exercícios de quatro apoio com mobilidade pélvica também. Então, quatro apoios com o bumbum mais viradinho para cima, engatinhar, ficar mais acocada. Então, são movimentos que abrem, né? Que alongam a pelve e façam com que esse bebê tenha maior chance de virar. Além dos exercícios pélvicos, né? Que a gente pode trabalhar, a gente também tem que trabalhar com a musculatura do tronco da mamãe. Então, sempre auxiliar ela, alongar, manter a mobilidade, a respiração. Isso facilita também na execução desses exercícios. A partir das 30 semanas, 32, a gente intensifica mais esses exercícios, utilizando mais movimentos invertidos. O que que seriam esses movimentos invertidos? A gente fala movimentos, não, desculpa. Posturas invertidas. A mamãe, ela realmente fica de bumbum para cima. Então, a gente faz isso colocando ela, né? Com a pelve para cima, coloca as almofadas e deixa ela ali 5 a 10, né? Tem literatura que auxilia até 20 minutos, pode ficar nessa posição. Mas, né, conhecendo uma gestante, poucas conseguem ficar tanto tempo. Então, a gente faz isso com almofadas, auxilia a mamãe a fazer em casa, alguns exercícios, né? E vale salientar que esses exercícios é sempre bom, né? E por segurança da gestante, ela não realiza sozinha. E sim, com o auxílio de algum familiar ou com um profissional realmente que ela possa se sentir segura para realizar, tá bom? Esses exercícios tu pode fazer ali até as 35, 36 semanas. Dificilmente o bebê vira a partir das 36 semanas. Mas, né, nada é 100%, então, se conseguir desfazer, pode fazer. Lembrando que mamães que sentem muita dor de cabeça, mamães que têm pressão alta, não é recomendado fazer esses tipos de postura, tá bom? Salientando novamente que o acompanhamento de um profissional qualificado vai favorecer ainda mais o sucesso na realização desses exercícios. Espero ter ajudado todas. Fico à disposição. Mas também a gente tem uma manobra chamada versão cefálica externa. Essa manobra, ela não é isenta de riscos. Eu mesmo não costumo fazer a versão cefálica externa em caminho para algum colega porque eu já vi essa manobra dando errado e gerando algumas consequências que acabam sendo as ideais. Por exemplo, como é que funciona isso, tá? Primeiro vocês. A gente vai, interna a mamãe, tem que ficar internada, dar remédio para relaxar bem esse útero. E aí o obstetra com a mão vai fazer por fora a versão cefálica. Ele vai girar o neném manualmente com força aqui por fora. Justamente por ser uma coisa por fora, a gente não tá vendo como é que tá lá dentro do útero. Isso pode ocasionar contrações e entrar em trabalho de parto prematuro. Pode ter algum puxão no cordão, alguma alteração no cordão, dando riscos de sofrimento fetal agudo. E também a gente pode descolar a placenta na hora desse movimento. Tudo isso gerando uma cesariana de extrema urgência numa hora em que o neném ainda não tava pronto pra vir, né? Porque a gente faz essa versão cefálica por volta de 37 semanas. Ainda não é o momento ideal pra fazer uma cesariana, concordo? Com isso, eu não gosto da versão. Eu já vi descolamento de placenta em versão cefálica externa. Eu não gosto mesmo, tá? E eu também não gosto do parto em si, o parto normal pélvico. Nunca vi dar problema em parto pélvico. Os partos pélvicos que eu já tive que fazer, ou que eu já vi fazendo, foram partos que deram certo. Mas o risco não me parece ser suficientemente baixo pra eu estimular. Quando a paciente minha, se fosse a minha esposa, eu ia tentar fazer esse neném virar ali da forma mais natural possível. Não virou cesariana. Sem medo, sem medo de errar. Nesse caso, a cesariana vai ser o menor risco pra mamãe e pro bebê. Certo? Até.